Eu tinha que trombar com um elefante, eu sou 20 anos de cadeia, mas você vai estar... Você tá fazendo uma merda, você vai ser representado, você vai responder por isso, você vai responder por isso, você vai responder por isso. Nós juramos a polícia militar por causa das ameaças que nós estamos sofrendo. Estou sendo ameaçado aqui dentro, de morte aqui dentro. Eu acabei de ser ameaçado por aquele cidadão de morte, eu quero representar, nós estamos numa fiscalização, abusando da boa vontade nossa. Fica tranquilo, a gente vai ouvir as partes, tudo bem? Vamos relatar tudo escrito. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde. Pessoal do PROCON, o que aconteceu aqui foi que nós viemos fazer uma fiscalização com o PROCON por conta de uma denúncia. Apareceu um senhor que parece ser o marido da proprietária e disse que ele puxava há 40 anos, mas ele acabava comigo. Aí é a graça. Funcionada a representação, se o senhor quiser... Então, o advogado, eu falei pra ele, está dizendo que não há intenção do cliente. Se não há intenção do cliente, ele faz uma retratação, ele não precisa vir aqui, manda por vídeo.